Para esse projeto, cortei um círculo de 30 cm em madeira. Para o bolsinho, optei por usar corino. Você pode usar tecido. Então, cortei a metade do círculo e colei fazendo uma bainha. Com esse grampeador manual, fui deixando bem justo e prendendo na parte de trás. Verifique a folga entre o tecido e a madeira. Depois, corte as sobras. Para um acabamento em destaque, colei com cola quente esse cordão de cetim. Para pendurar, decidi usar essa corda de sisal. E prendi com um grampeador manual. Para pendurar as chaves, usei esses parafusos. Como a madeira é maciça, consegui parafusar sem o uso de ferramentas. Cortei em um papel cartão essa palavra e colei com fita dupla face. Achei interessante colocar esse mini bloquinho. Por exemplo, para quando tiver uma informação importante sobre alguma conta que não chegou, é só anotar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça de dar aquele like, compartilhar com seus amigos, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de quando eu enviar. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho